Antes de mais nada, bom dia a todos de novo. E nós vamos falar sobre o webinar Pandemia e Distanciamento. Como aplicar a manipulação de peças com robô utilizando o CNC. Primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Eduardo Miller, sou engenheiro de aplicação na MitoBitch CNC, engenheiro da computação e circuito-sensos pela FEC Unicamp. Perfil. Eu gostaria de saber, enquanto o pessoal está entrando, eu gostaria de saber o perfil de vocês, para poder avaliar da melhor maneira possível esse webinar. A Camila, que é a nossa modeladora, vai soltar uma enquete. Então, vamos aguardar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou comentar sobre qual é o nosso objetivo desse webinar. E sim, é falar sobre a situação atual que nós vivemos hoje, que é uma situação caótica com a pandemia. De certa forma, nós temos que sempre ver oportunidades para a gente poder provir utilizando recursos para poder minimizar os impactos dessa pandemia e maximizar a produtividade do que é possível. Então, o intuito é falar dessa forma, utilizando a manipulação de peças na parte da usinagem, nesse meio, com o auxílio do robô e o CNC. Gostaria de saber se todo mundo está me ouvindo bem, se está correto, se eu posso prosseguir. Ok. Então, vamos prosseguir. Então, a Mitsubishi, nós temos vários canais, tá? Como a nossa página, que é a MitsubishiElectric.com.br barra CNC, quanto nossas fanpages, que é o Facebook, o LinkedIn e o YouTube, onde nós temos conteúdos exclusivos da parte da automação, sobretudo do CNC, webinars, vídeos. Então, por favor, compartilhem, curtam e prestigiem as nossas páginas. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a Mitsubishi Electric, tá? Primeiro, uma empresa japonesa, sediada com a sua sede principal, Headquarter, em Tóquio. Ela foi fundada em 15 de janeiro de 1921. Vocês podem perceber que o ano que vem, nós faremos 100 anos de empresa. As vendas líquidas da Mitsubishi, em torno de 41 bilhões de dólares. Resultado líquido, em torno de 2 bilhões de dólares. E a quantidade de funcionários, em torno de 147 mil funcionários, em 40 países. O nosso portfólio de produtos é segmentado em automação e visualização, CLPs e HM softwares de programação e supervisórios. A parte de acionamentos, servem os sistemas, motion control, que são controles de movimentos, inversores de frequência, robôs industriais. Na parte de baixa tensão, controle de exposição e monitoramento, nós temos juntores, partidas de motores, contatores, juntores, multimedidores para gerenciamento de energia e também dispositivos de software para gerenciamento de energia. Na parte que é o tocante do nosso segmento, mecatrônica, nós temos o CNC, que é o comando numérico computadorizado. Nós temos máquinas de corte a laser e máquinas de eletroalusão. Primeiro, eu gostaria de fazer um overview da situação atual hoje. E o que nós podemos, quais são as oportunidades e como podemos melhorar a situação atual. Então, como todo mundo sabe, a pandemia com o convívio de G9 está dando vários efeitos, sobretudo na saúde pública. Então, para todos, não importa em quais segmentos são, em tudo na saúde pública. Então, parte do comércio está fechado, pessoas que estão em possibilidade de trabalhar e diminuição e restrição de movimentação econômica, sobretudo, que é um impacto, um dos impactos muito grandes é a diminuição das produções das indústrias. Para tal, para minimizar os efeitos da pandemia, existem várias recomendações, nos quais são a, para minimizar a propagação do vírus, que é evitar aglomerações, contatos direto entre as pessoas e cuidados de higiene, sobretudo usando máscaras, por exemplo. Hoje, eu não estou usando máscara, porque eu estou em uma sala sozinho. Então, só estou eu na sala fazendo, provendo esse webinar. Mas, quando você tem mais de uma pessoa em contato, então, você tem que usar máscara, cuidados com a higiene, com as mãos. Então, nós temos que, mudou-se a nossa rotina, então, nós temos que acostumar-se com várias formas de higienização diferenciadas do que nós não tínhamos antes. E o que nós podemos prover disso? Qual é a nossa oportunidade? Com a automação industrial, sobretudo com o uso de robôs, a gente pode minimizar o contato, aglomeração de pessoas e maximizar a produção. Evitando colocar as pessoas em risco. A parte de investimento do sistema de robô na manufatura é muito significativo, como eu já falei, na diminuição da aglomeração de pessoas e, sobretudo, na parte de aperfeiçoar o processo produtivo. De que forma? Diminuando o tempo de setup, facilidade, agilidade e rapidez do processo. Isso atenua a diminuição de custos. Com o tema indústria 4.0, o robô está muito alinhado, porque alguns dos pilares são produtividade, flexibilidade, qualidade e velocidade está muito atrelado ao uso de robôs na manufatura, sobretudo na parte da usinagem. Por exemplo, a produtividade. Então, eu consigo manipular muito mais rápido as peças do que uma mão humana. Flexibilidade. O tempo de setup é muito menos custoso utilizando o CNC como forma de minimizar o tempo de setup. Qualidade. Então, a manipulação, eu consigo sempre manter a manipulação correta, sempre no mesmo padrão. E também, por exemplo, no catcher, na garra, eu não faço nenhuma deformação. Então, fica sempre a mesma manipulação. E velocidade. O tempo de manipulação é muito mais rápido. Então, o processo em si é mais produtivo. E a Mitsubishi, pensando nesses paradigmas da indústria 4.0, ela minimizou uma forma que quem que eram as pessoas que conseguiriam manipular, programar e fazer todo o setup de um robô? Nós chamamos de robotistas. Então, tem uma pessoa cabida em específico, uma mão de obra qualificada para fazer esse tipo de serviço. o que a Mitsubishi visualizou e deslumbrou para deixar isso um pouco diferente, mais rápido, mais apegado, acostumado aos costumes da usinagem. Então, ela criou uma interface gráfica, que é um software, onde tanto a programação quanto a interatividade do operador e programador do robô é com conceitos de usinagem, de CNC. Então, eu não preciso ter uma mão de obra e um robotista para poder fazer manipulação do robô. Sobretudo, a Mitsubishi criou um software para isso que se chama Direct Robô Control. Quais são os benefícios dessa tecnologia? Então, eu consigo a operação do robô no pé da máquina. O que isso implica? Eu consigo, de uma forma muito fácil e guiada, programar o robô, otimizar o processo por peça, por processo do robô. Então, fica muito mais fácil, intuitivo e da mesma linguagem, vamos falar assim, em tanto a parte de programação personal da programação CNC. De forma análoga à programação CNC, o robô usando o software da Mitsubishi é a programação ou por uma tela de programação conversacional ou pelo código G. Então, eu tenho código G específicos e dedicados similares ao código G0, G1, que nós somos acostumados para o robô. Então, isso é muito mais fácil. Não é necessário o pendante panel. Então, normalmente, você tem o pendante que toda a parte da interface que é ganho do robô e programação é feita por lá. Então, não é necessário essa interface e é possível fazer todas as operações cabíveis, dedicadas, utilizando a própria interface CNC. Então, manipulação manual, setup, titim, é tudo feito com interface CNC. Como eu já havia dito, eu consigo otimizar por processo, por usinagem, por pressa. Então, eu consigo minimizar o menor tempo possível, interpolando, por exemplo, os eixos do CNC e o robô, de tal forma que o processo manipulador seja o mais simples possível, mais otimizado possível. Eu tenho um recurso de programação conversa funcional simplificada do CNC para o robô, então eu tenho uma tela interativa e dedicada que eu programo o CNC. E é uma coisa muito interessante, quando eu fiz um webinar sobre máquinas multicanais, tornos, onde, qual é o conceito? Eu tenho duas telas de programação, como se fossem dois CNC's, no tal, eu consigo programar dois programas ao mesmo tempo e sincronizar eles. De forma análoga, isso eu tenho um ganho muito grande em processo. De forma análoga, eu consigo fazer isso com o robô, então eu faria um canal que se chama de sistema peça, no Mitsubishi, de usinagem e outro canal do robô, onde via sintaxe eu posso sincronizar essa programação. Isso é muito interessante, tanto para a programação quanto para a otimização de processo. Eu já comentei sobre a parte de otimização de canais e também o interessante, normalmente, quando você tem um robô, você tem que colocar cartões de automação, por exemplo, uma garra do robô, eu tenho que ter um PLC para fazer e controlar essa garra e outros dispositivos. Com o CNC, eu posso aproveitar o próprio PLC do CNC, eu posso aproveitar o próprio I.O. do CNC e fazer um projeto no tal que toda a parte de manipulação eu consigo fazer via código M. então é muito interessante essa interatividade. E outra coisa é a facilidade de diagnóstico, então eu consigo na própria tela do interface CNC diagnosticar tanto a parte do processo CNC tanto do robô, então fica muito mais fácil de você saber quais são os possíveis e prováveis problemas que podem ter na automação entre a máquina e o CNC. Então eu vou começar primeiro com a função Direct Robo Control. Então qual é o objetivo dele? Qual é a motivação dele? É controlar e monitorar o robô via tela de CNC com código G e sinais de CNC. Então o robô pode ser controlado pelo CNC de forma de interface gráfica, interface de manipulação, interface, por exemplo, de programação, então toda a parte de interatividade entre o robô e o operador e o programador é feito pelo CNC. De que forma? Então aqui eu posso ter a programação via código G, comentei com vocês, eu programo no CNC o robô, eu não necessito de interface gráfica do jeito que eu comentei com vocês, eu necessito somente do controlador do robô, a linha da Mitsubishi e a linha Melfast, ou eu posso usar a linha KUKA para manipulação, e toda a conexão é feita de forma simples via internet, então não é nada complexo a comunicação entre o robô e o CNC. e eu tenho uma interface gráfica dedicada para poder fazer toda essa interatividade, interface entre o programador e o operador. Então eu tenho uma EHM dedicada ao robô CNC, então, que recursos que eu tenho de robô? Eu consigo saber status do robô, se o robô está trabalhando, se ele está online, offline, chave de avanço, eu consigo saber todo o status do robô, então isso me possibilita uma facilidade muito grande de diagnóstico do robô, tá? Outra coisa interessante, toda a parte de manipulação, intervenção manuais, por exemplo, o JOG, é feito via interface gráfica. A nossa linha M8, ele é multi touchscreen, então, na própria interface CNC, eu consigo fazer JOG tanto da parte de cinemática inversa, por exemplo, da ponta da ferramenta, quanto do Zé, do robô, então eu tenho várias formas que estão contidas aqui de qual é a forma mais fácil de poder fazer essa interação com a posição manual do robô. E também eu tenho recursos que o robô normalmente, às vezes, o programa faz o titinho, ele aprende pontos para fazer algum movimento. Também é possível, utilizando o recurso da Mitsubishi, eu fazer titinho dos pontos do robô, então, movimenta eles de forma manual e vou aprendendo pontos. Eu posso aprender até 100 pontos que podem ser salvos e são aprendidos. O interessante é que eu consigo chamar os pontos com código G específicos, mas eu posso misturar pontos, por exemplo, dedicados que eu aprendi e eu posso programar, por exemplo, movimentos incrementais, como se fosse G91, G0, G1. Então, é muito fácil essa interatividade, de aprender um ponto como se fosse uma referência para mim e daqui para cá eu faço um incremento, por exemplo, de pontos como se fosse uma usinagem. Também é possível e fácil e delicado a programação dele. Então, eu tenho na tela do CNC como se fosse um programa de código GISO, então eu tenho uma interface gráfica no qual eu falo que eu vou programar o robô, no qual eu fico programando ele via código G, então ele é muito fácil a programação dele. Ou, eu tenho uma outra forma de programar que é uma tela de interface gráfica, então eu coloco pontos, como se fosse pontos de processo, mas são pontos de movimento do robô, de tal forma que eu vou informando qual é o ponto inicial, final, avanço, entre outros itens e ele gera o código G para mim. Então, eu tenho tanto uma forma tradicional de código G, que às vezes a pessoa acha mais fácil, ou uma programação conversacional. Também é possível no parte relevante da programação conversacional eu ter telas gráficas ilustradas, quais os movimentos que ele vai ser feito, por exemplo, se eu vou programar ele em função dos elos do robô, se eu vou fazer a programação linear do robô como se fosse o movimento G0 e G1 que ele está acostumado, avanço rápido, avanço programado, ou se eu vou fazer um movimento circular que é o G2 e G3, então tem recursos interessantes de programação que o CNC nos fornece, que é muito interessante e cabível e que está transladado para o robô também. Então, esse é um ganho muito interessante para fazer a parte de programação do robô. Referente à programação do TITIN, que eu estava comentando com vocês, então eu consigo fazer todo o movimento do robô via manual que eu jogue e eu também percebo, eu posso na mesma tela do CNC, aqui eu tenho um exemplo de 10.4 e de 15.4, é 15 polegadas, no qual eu consigo tanto a parte de programação quanto o jogo e fica na mesma tela, então eu consigo compartilhar tanto a parte de programação quanto o manual na mesma tela facilitando o meu entendimento no qual eu estou programando, então eu consigo fazer o movimento em jogo e já programar ele, fazer o TITIN ou fazer a programação na tela conversacional. É claro que quando eu tenho a tela 15 polegadas eu tenho mais recursos, espaços visuais para tal, então o que eu consigo fazer? Eu consigo ter tanto a programação da tela de guia, de imagem, tanto a programação quanto o jogo, o que eu comentei com vocês também que é interessante, de forma análoga eu consigo criar então um canal que é um sistema peças de um robô, então a parte de usinagem fica no sistema peças que a gente chama de canal e o outro fica no outro canal. Então a forma é que ele fica totalmente assim, são dois programas executando ao mesmo tempo, isso é um ganho. Então o robô pode fazer vários trabalhos independente do que o programa de usinagem está executando, então por exemplo, enquanto eu vou pegar uma peça que eu estou manipulando que eu programei no canal, por exemplo, que está aqui nesse canal 2, eu consigo simultaneamente fazer também a usinagem, então a sequência da minha usinagem fica independente do robô, isso é um ganho, porque senão a usinagem vai ter que fazer, parar o processo, ou manipular, ele fica parado a usinagem para ele continuar. Não, eu posso fazer a manipulação quando eu quero fazer um processo, por exemplo, abrir porta, fazer alguma coisa que interessa, o sincronismo, eu posso usar recursos da Mitsubishi de sincronismos, que é a linha asterístico, como se fosse de programação de canais, como se fosse de máquinas multarefas, isso é muito interessante, o ganho da Mitsubishi, vocês podem ver o meu webinar passado sobre máquinas multicanais, a parte de sincronismo da Mitsubishi é tudo programação, eu não preciso, como os nossos concorrentes, criar, o fabricante de máquina criar recursos de sincronismo, normalmente via código M que é feito, então, por exemplo, o nosso concorrente, o fabricante de máquina fez 10 M de sincronismo, a partir disso, ele já tem uma limitação, no qual o fabricante de máquina limitou, não, no Mitsubishi, eu tenho uma sintaxe delicada e única para fazer sincronismos, isso é muito interessante, então, independente de tal forma que o fabricante de máquina fez. Também, é possível, como eu comentei, fazer interação com o PLC, isso é um ganho muito interessante, então, por exemplo, se eu tenho lâmpadas, sensores, por exemplo, se o robô está em uma área de colisão ou não, por exemplo, lâmpadas, o catcher, que é o, que agarra, né, eu consigo, pelo PLC, do CLC, fazer manipulação, então, eu crio códigos M, que ele está acostumado, que eu faço a automação de um CLC, eu posso fazer para o robô, então, eu posso fazer códigos M, de tal forma que, na programação, eu habilito ou não, quando eu quero fazer alguma coisa, então, ele não fica uma receita pronta da manipulação do robô, para cada processo, pode ser que eu tenha uma particularidade, no qual eu posso fazer mutável, por exemplo, uma peça, eu quero que o robô empurre um pouquinho mais, enquanto ele estiver no encontro da placa e agarra, eu quero que, por exemplo, eles tenham moldes, eu quero que eles se apertem, aí agarra do, do spindle, que é a placa do spindle feche, e agarra do robô feche para depois manipular, então, eu posso fazer várias formas, e às vezes, esse é um exemplo, eu posso deixar muito mais fácil, intuitivo, e otimizar o processo de colaboração entre o robô e o CNC na automação, tá? E também, isso é muito interessante, nós, no mundo de CNC, estamos acostumados, além do recurso de jog, a usar manivela, que é o handle, então, quando o ajuste é muito fino, o que nós fazemos? Mudamos o CNC por modo handle e fazemos isso. Na plataforma do Mitsubishi, pelo CNC, ou, isso daí, o fabricante de máquina tem que definir, ou via CNC, e paramos, você define, eu posso fazer essa manipulação do robô, então, eu posso selecionar o robô ou o CNC, usando a manivela única, ou eu posso colocar, na linha M8, nós temos mais um canal de manivela, posso colocar duas, duas manivelas, por exemplo, uma dedicada somente ao CNC, e outra manivela dedicada direto ao robô, então, todo o recurso, a forma que nós tratamos máquina e ferramenta, tá muito, uma versão para um, com o CNC, isso é muito fácil, para nós, de máquina e ferramenta, podermos fazer manipulações com o robô, e fazer otimização e setup. Também, isso é muito interessante, nós temos uma interface de alarmes dedicadas do CNC, que vocês já conhecem, na linha M8, nós temos, são diferenciados tanto a parte do PLC, que é o fabricante de máquina que definiu, de como funciona a automação da máquina, tanto a parte do CNC, então, são alarmes que o CNC gera, e também, agora, tem alarmes do robô, então, nessa interface, eu consigo diferenciar as alarmes do robô, só que tem duas formas de eu poder denunciar isso, tem, o CNC manda informação para o robô, então, a direção do CNC para o robô, quando há algum problema nessa comunicação que o CNC está pedindo, requisitando alguma coisa para o robô, o que é gerado? É gerado esse alarme, R01, e o código do qual ele avisa, então, quando ficar R01, significa o que? Que o CNC enviou algo para o robô, e teve algum problema, então, essa foi a direção da proposital, alarme que gerou-se. Outra forma é, quando eu gero, o robô gera um alarme para o CNC, então, por exemplo, por algum motivo, por exemplo, erro de cinemática, o ponto não chegou, deu alarme em algum elo, é possível o robô mandar informação para o CNC, de tal forma que, ele gera o código R02, então, quando é R01, o CNC é o código gerado para o CNC, e o R02, o robô gera para o CNC, aqui, é um exemplo de uma aplicação, então, eu tenho uma máquina ferramenta, então, eu tenho o CNC, uma máquina ferramenta de forma geral, e tem um robô fazendo carga e descarga do peça, tá? Então, como é que é feito? Então, aqui, nesse exemplo muito simples, eu tenho o programa do CNC, então, o programa de zinagem está aqui, nesse vermelho, e o programa do robô está nesse azul, tá? Então, eu estou diferenciando por canais, então, eu tenho o que? Eu tenho o processo de corte, por exemplo, que eu estou fazendo, então, no processo de corte, eu quero sincronizar que depois que eu cortar, eu vou fazer manipulação no robô, de qual forma? Primeiro processo, então, o primeiro processo independe da usinagem, então, ele vai sempre fazer a descarga da peça, depois ele vai fazer a carga da peça, e o terceiro, ele vai sincronizar com o CNC, com esse recurso, de tal forma que a usinagem para para ele poder fazer a manipulação dentro da máquina e ferramenta, então, eu consigo sincronizar de forma muito fácil a programação, é muito intuitivo, e por peça, por processo, de tal forma, o programa pode ficar extenso, é um programa de CNC, que fica para o robô, quando eu posso fazer backup, salvar, eu tenho todos os ganhos de um programa de CNC, então, todo ganho que eu tenho no programa de CNC, eu herdarei pelo programa de robô, edição, copiar e colar, toda a parte de edição de um programa de CNC fica de forma análoga ao programa de robô, muito interessante esse recurso. A topologia, então, a linha M8, ela é cabível da linha CNC com Windows e sem Windows, quando é sem Windows, então, aqui é o CNC, conectado toda a parte do sistema, então, eu tenho a parte do painel de operação e a parte do IO, onde o handle é ligado, no IO Mitsubishi. De que forma é conectado isso? Então, eu tenho um hub industrial, onde eu vou derivar só as redes, para poder colocar mais pontos de rede, eu tenho o robô, o controlador do robô e tem o robô em questão, então, qual a interface entre o CNC e o robô? Ethernet, porta Ethernet, topologia Ethernet. De forma análoga com Windows, que pode parecer que é mais complexo quando o CNC tem Windows, ele possui o mesmo recurso, então, eu tenho o CNC, eu tenho o PC industrial com Windows aqui, que é o display, eu tenho toda a parte do IO que eu tenho para a operação, mais emergência, handle, é uma parte do manivela, mas a forma de derivar isso, vocês podem perceber que é em forma análoga, é via Ethernet. Então, aqui eu estou derivando pontos de Ethernet, e onde o controlador do robô, ele é controlado via Ethernet, então, o que é necessário para poder fazer essa comunicação? Primeiro, você chama linha M8 e ter porta Ethernet, tá? Para tal, a Mitsubishi disponibilizou esse software nas versões E1 de software, então, tanto a linha M800W, M800S, M80A e B, e M80W é a linha E1, tá? No nosso line-up, nós começamos no CNC da linha econômica E80, M80 e M800, mas vocês perceberam que ainda não cometi do E80, por quê? Da linha M80 até a linha M800, eu tenho a possibilidade de colocar canais na máquina, então, é muito interessante eu trabalhar com dois canais, o desinagem e o robô, mas a linha E80, ele possui também um recurso de manipulação de robô, porém, eu não consigo criar canais, ele é limitado a um canal só de usinagem, então, quando a máquina é muito simples, eu tenho que programar o robô junto com a parte da usinagem quando aplicado a linha E80, tudo bem? E lembrando também que quando eu tenho mais um canal, o fabricante de máquina tem que prever na parte do PLC que você tem mais um canal na máquina, tá? Então, não é só não para definir um canal, eu tenho que ter movimentos de jogos, eu tenho que ter possibilidades de movimentação de canais. Uma coisa interessante no Mitsubishi, uma parte de forma de automação, esquecendo um pouco também o robô, que é possível fazer Gentry Loader usando o eixo CNC, mas também na linha M8 é possível criar canais de automação, de que forma? por exemplo, quando eu estou usando o robô, qualquer alarme que o robô dá ele não vai parar a usinagem, porque é um canal diferente. Usando esse conceito, se eu quiser usar um Gentry Loader usando o eixo de CNC, então eu crio o segundo canal e é um eixo de CNC, então se o eixo de CNC é do segundo canal que é de automação e gerar alarme no passado, ele parava toda a usinagem, porque gerou o alarme de cérebro, por exemplo. Mas, na linha M8 eu posso transferir ele como se fosse um canal de automação, então, todo que gera de alarme, o canal de usinagem não para, é muito interessante esse recurso. Bom, queria agradecer e é isso, eu acho que eu tentei passar a ideia de como a melhor maneira possível de utilizar o robô no CNC de forma mais fácil, tática e tentar minimizar os efeitos da pandemia e um esforço e um desafio com motivação para nós aumentarmos nossa produtividade de forma fácil, ágil e competente e cabível. O nosso próximo webinar será dia 25 de agosto, às 9h30, e será a utilização da linha CNC C80 na automação. Muitos de nós, da parte de máquina de ferramentas, não conhecem C80. Esse C80 é um cartão de CNC que é colocado no rack da automação, do pessoal de Industrial Automation, que faz funções que a automação não consegue fazer fora do CNC. Então, é um cartão muito interessante que tem funções de CNC que é aplicado para a automação de máquinas. Avaliação do conteúdo. Nós iremos mandar um, enviar um, uma enquete para vocês poderem avaliar o nosso conteúdo. Agradeço, já desde já, tá? E eu vou abrir enquanto está sendo enviada a enquete, eu vou abrir para perguntas, tá? Para eu poder responder para vocês. Eu já abri para perguntas, então, estou esperando as perguntas, já está aberto para perguntas, estou aguardando vocês. Se tem alguma dúvida, também, se tem muita informação, se vocês querem depois enviar por e-mail, tá? A gente pode responder por e-mail depois, tá? 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 Então, não tem nenhuma pergunta por enquanto, tá? Eu vou esperar só mais um minutinho, tá? E é claro que qualquer dúvida que vocês tenham depois, vocês podem ver por e-mail, com o nosso contato, que a gente vai responder por e-mail da melhor maneira possível. Então, eu agradeço desde já essa oportunidade de participação e nos veremos, se Deus quiser, no próximo webinar. Muito obrigado a todos e um excelente dia. Opa, tem uma pergunta do Eduardo, que de quem? A programação do código G dos robôs são, deixa eu abaixar um pouquinho, são feitas em que software? Boa pergunta. Eduardo, de forma análoga, por exemplo, se eu estou programando um CNC, vamos comparar a parte de programação de código G de CNC. Então, eu tenho o G0, o G1, que eu posso programar via interface gráfica, como se fosse um programa simples. De forma análoga, e eu vou fazer um comparativo, eu programo também via código G na interface do CNC, ou via código G puro, ou eu posso programar via um CAD CAM específico de robô que existe para CNC, ou pela interface gráfica comercializacional do Mitsubishi. Vou dar um exemplo, imagine que eu quero fazer um movimento G0, como se fosse usinagem. Então, eu programo G1000, então G1000 seria o G0 para o robô. Quero fazer uma programação G1, que é movimento com avanço controlado, que na parte da usinagem nós estamos acostumados com isso. Então, como é que eu programo? Eu programo G1000 e 1, falo qual o eixo que eu quero e o F de avanço. Então, é muito análogo à programação, é muito interessante. Por exemplo, eu quero programar um G02, que é uma circulação circular. G02, G03, horário até horário. Como é que eu programo isso? G1000 e 2, o eixo de todos os argumentos para fazer a interpolação, por exemplo, ou por R, por raio, ou IJ, que a gente está acostumado para fazer. Então, é da mesma forma análoga de como se programasse um código de usinagem. Isso é muito interessante. Obrigado pela pergunta, muito relevante. Alguém mais? Eu posso encerrar, senhores? Então, desejar, agradeço, muito obrigado pela oportunidade, nos vemos no próximo webinar. Muito obrigado. 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 Obrigado.